O Santos divulgou a saída do BLD da sua line de CS e a entrada do Alê EC4 Gaming. Na FURIA e na GAME saíram o Capitão Fra e o recém-chegado S1 para a entrada de Netinho e Max, ex-jogadores da Revolts. O time da Space Soldiers rescindiu o contrato e por enquanto os jogadores vão continuar sem nenhuma organização. E na Maus Esportes o estico que tinha deixado a line volta para o time no lugar do Snacks. Rolou a BGS em São Paulo e tivemos várias decisões no CS. Na final da BGC feminina, a Optic venceu a ex-não-tem-como por 3x0 e levou 20 mil reais. No masculino, na final entre W7M e Wilde, tivemos os 5 mapas. A Wilde venceu a Dust2 e a Nuke e a W7M venceu na Train Mirage Inferno e garantiu o bicampeonato da BGC. Além de 20 mil reais e a oportunidade de jogar uma MD5 contra o MIBR. No showmatch, o placar foi de 3x0 para o MIBR. Porém, eles decidiram jogar os 5 mapas para oferecer mais entretenimento para o público e venceram de 5x0. E ainda tivemos as decisões na final sul-americana da Logitech de Challenge. A W7M derrotou o Team México na semifinal, mas abriu mão da vaga na final para jogar contra o MIBR. E a Isurus venceu a final por 2x0 e levou 5 mil dólares. Nessa semana, temos as definições das vagas para Gamecom, que vai rolar em Brasília em novembro. No feminino, já tivemos a definição da final winner entre Optic e Team Wilde. E no masculino, saberemos nessa terça-feira quem pega Wilde e a Isurus em Brasília. Nessa segunda, também tivemos a grande final da sexta temporada da BPL entre Isurus e Imperial. E os argentinos garantiram mais um título por 2x1, vencendo na Overpass e Mirage e perdendo a Inferno. A Sharks ganhou dois campeonatos nessa semana em Portugal. A Homem Eurogamer em Porto e também garantiu o bicampeonato da Famalicão Extreme Gaming. Nessa semana, teremos a tão esperada Gamers Club Masters, o Major Brasileiro, que será realizado em formato presencial nos dias 19, 20 e 21 de outubro, em Sorocaba, na sede da Gamers Club. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal.